Nos dias 30 e 31 de maio, Montenegro vai ser o palco do Festival Brasileiro de Música Intimista, idealizado por Paulo Otávio Supersoul. Além de dar voz à nova música brasileira, o festival surgiu com o forte intuito de fomentar o turismo sustentável e chamar a atenção para os graves problemas socioambientais. Como o próprio nome do evento já diz, é Festival Brasileiro de Música Intimista, são músicas apenas brasileiras, esse ano vai ter uma parte em homenagem à Tim Maia, então assim a gente também, isso foi nos passado pelo Paulo Otávio que nos convidou, que a gente fizesse essa homenagem também ao Tim Maia, mas só músicas brasileiras, tanto eruditas como populares, é bem eclético, misto, variado. No dia 30 de maio, quinta de tarde, acontece o debate Empreendedorismo, Cultura, Música e Meio Ambiente, e à noite acontece um sarau. No dia 31, sexta, no Teatro da Fundarte, vai acontecer o show com vários artistas. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do Simpla ou na bilheteria. Bom, o festival vai ter essa etapa aqui em Montenegro na quinta e na sexta. Na quinta, dia 30, vai ser um debate na Estação Cultura, onde a gente vai conversar um pouquinho de música, um pouquinho de empreendedorismo e meio ambiente. Depois, no mesmo dia, na quinta-feira, às 20h30, no Espaço Nono Jazz, vai ter um sarau com músicos e convidados. E na sexta-feira, sim, às 19h, no Teatro Terezinha, a gente vai fazer o show do festival. Eu acho muito bacana, é muito interessante um festival aqui, que a ideia do festival é fomentar a questão dos espaços culturais, da música e também do turismo. Fica aqui o convite para o pessoal que gosta de música e que quer dar uma força e conhecer os artistas aqui de Montenegro para prestigiarem. O evento é uma realização de Copacabana Sound, em parceria com a Fundarte, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Idealize Consultoria em Projetos, Marca Produções Culturais, Vinícius de Fone Música, Imagem, Espaço de Arte Nono Jazz e Escola Espaço Musical. Bom, então eu gostaria de convidar o pessoal a vir participar desse momento, que a gente está organizando com tanto carinho, com tanto esforço. Acho que vai ser uma oportunidade única, principalmente para os nossos alunos, que não estão nos acostumados a ver no palco. Eles estão nos acostumados a nos ver dentro da sala de aula, como professores, ou como um professor mesmo disse, o Rodrigo comentou em um dos ensaios. Eles estão acostumados a... Quando a gente vai para o palco, a gente está acompanhando o aluno e normalmente atrás da estante. A gente é um figurante. E agora a gente vai ser o protagonista. Então acho que vai ser bem legal a oportunidade para os nossos alunos também.